Tractores, unidades, anulores em Lima, avariado e município Baucau. Assunto Neto Rússi, presidente e comissão de Antonino Bianco e a Parlamento Nacional, a foi enralar fiscalização e a município Baucau. Antonino Bianco até tem. Resultado, fiscalização identifica e a tractores anulores em Lima, mas a condição de a dia, mas a rala manutenção. Presidente e comissão de deputado Antonino Bianco, o rússi o governo adotou o orçamento da manutenção. Baucau aumenta o orçamento da manutenção dos tratores, não reforça a oficina e o município. No rússi muda a política. A manutenção da bela é o rússi e a tenderização da empresa, onde só se equipamento, trator, notar e renovar. A barreira trator é a área, e a cada município é pedido para o nacional. O governo não é, mas o processo é fácil, não é mais fácil. Secretário de Estado de Comunicação Social, Maurício Zuvinala Carra, registra o assunto, não se encamina para o Ministério da Agricultura e da Pesca, onde rala a manutenção da tratora e estira. Isso é o registro de que a informação não se informa. Não tem tempo de ir mais por escrita, mas eu vou tirar essa resposta. Não tem trator, não tem trator, não tem trator, não tem trator. Mas tem trator, não tem trator, não tem trator, não tem trator. Não tem trator, não tem trator. Não tem trator, não tem trator, não tem trator.